Olá pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais um videozinho, dessa vez com o pequeno Chico. Chico é esse speechzinho pequenininho que vocês estão vendo aí. Basicamente os problemas do Chico são, ele tem uma ansiedade muito grande. Na verdade o mundo dele é um mundo muito pequeno, ele teve pouca exposição social, vamos dizer assim. Então o universo dele gira muito em torno da dona dele, é um casal em casa e muitas vezes ele tem até um comportamento bem negativo em relação ao marido. Então ele protege muito a dona, ele tá sempre ao redor dela, ele tá sempre alerta, tá sempre prestando atenção no que ela tá fazendo. E a grande dificuldade dele é parar, especialmente na presença de estranhos, né? Então quando eu cheguei lá, ele tava super agitado, latindo pra mim, andando de um lado pro outro, me cercando, cheirando, ou seja, mostrando curiosidade, mas ao mesmo tempo muita agitação e aquela hesitação também que acontece com cães como ele, né? Que são cachorros que vêm em cima de você e voltam, vêm e voltam, ameaçam que vão em cima de você pra morder ou não e pegam alguma coisa e voltam. Então é aquele movimento muito frenético de um cachorro que não consegue parar. Ele não tem uma boa associação com guia porque ele não tem uma rotina legal de passeio, então ele foge da guia. Então a gente demorou bastante tempo aí, talvez a primeira hora, só pra fazer ele se render a ideia de colocar guia, né? Então pra quem viu o vídeo do Chico, do Malteizinho, eu fiz um processo bem parecido com o Chico agora. Então eu nem mostrei esse pedaço, na verdade, no vídeo que ele deu pra filmar. E eu tava explicando pra dona esse processo, né? É importante com cachorros com esse perfil, é importante a gente fazer o cachorro parar. Essa é a primeira coisa, né? O cachorro tem que sair desse momento, dessa mente conturbada pra ele conseguir absorver alguma coisa que você quer. Então a gente, eu coloquei a guia nele e como sempre a gente inicia com esse exercício, que é o famoso exercício do place. Mas nessa circunstância específica, eu nem tô focando tanto na mecânica e no movimento do exercício em si. Eu quero simplesmente que ele pare. Esse tapetinho que vocês estão vendo aí é normalmente um lugar que ele tá acostumado a ficar. Ele deita aí, ele dorme aí, inclusive. Então a gente usou uma textura, alguma coisa que é usual pra ele, que ele já conhece, pra ele relaxar um pouco. Então, ele tá sentado aí, a gente tá sentada de frente pra ele. A dona dele tá de frente pra ele. Vocês veem a dificuldade que ele tem de relaxar. Ele tá super cansado. A gente já ficou nesse exercício aí por mais de uma hora. até eu colocar a guia nele, chegar, enfim. Nesse momento do vídeo, a gente tá falando aí de, pelo menos, já dentro de uma hora e meia de sessão. E vocês veem como é difícil, né? Quando o cachorro fica com a mente tão agitada, nesse modo alerta o tempo inteiro, querendo controlar a situação o tempo inteiro, como isso é difícil pro cachorro, né? É difícil ele desligar esse botão e relaxar. Então, eu quis mostrar pra vocês um pouquinho desse processo que eu acho interessante vocês verem. Que muitas vezes a coisa começa no básico mesmo. Pra gente conseguir se comunicar com o cachorro, ele tem que parar a mente dele, tem que estar pelo menos parcialmente aberta pra ele receber a informação. Uma vantagem desses cachorrinhos pequenininhos, principalmente os spits, né? Eles são cães muito inteligentes, são fáceis de aprender. Mas eles precisam de alguém pra mostrar o caminho, né? Então, casos como o dele são aqueles casos que muitas vezes passam embaixo do radar. Ele é um cachorro que não tem necessariamente ansiedade de separação. Ele fica em casa bem enquanto os donos saem pra trabalhar. Mas o grande gatilho dele mesmo é na presença das pessoas. Não sei se vai dar pra vocês verem direitinho, mas tem uma orelhinha aí, junto do tapetinho dele, que é uma das coisas que ele gosta muito. Então, eu comecei o processo com ele, tirando um pouco dele esse poder. O poder de estar com tudo na mão dele. Então, eu fui tirando um pouco das coisas dele. Na verdade, é colocando as coisas um pouco mais pra perto de mim e estabelecendo essa primeira limitação de espaço, né? Até aonde ele podia chegar. Então, quando a gente chegou nesse estágio, ele já tava mais liberto dessa sensação de ter que tomar posse, ou ter que disputar coisas com as pessoas. Ele já se rendeu em relação aos objetos. Então, a única coisa que tava faltando aí, de verdade, era ele relaxar na presença da dona. Então, eu acho legal vocês verem isso, principalmente pra todos vocês que têm cães, que eventualmente apresentam um comportamento possessivo. Ou seja, isso começa com essa agitação, com essa necessidade de controle, com esse alerta constante que o cachorro tem em relação a você, principalmente quando um estímulo extra aparece, né? O Chico tem aquele perfil daquele cachorro super sensível também. Então, qualquer barulho, qualquer coisa, qualquer movimento, ele se assusta. E isso tem a ver com a falta de exposição que ele teve em relação a estímulos do mundo real mesmo. Então, os cachorros que saem pouco não estão tão acostumados com essa dinâmica. E, às vezes, dentro de casa, isso passa despercebido, né? Mas quando qualquer elemento diferente aparece, seja uma pessoa, uma coisa se movimentando... Inclusive, no início, quando eu cheguei até o fato de eu mexer as mãos, deixava ele um pouco mais assustado. E, na verdade, ele materializa isso andando pra trás e latindo pra você. E aquela coisa toda... Fica aquele movimento frenético que drena muito a energia do ambiente por si só, né? Fica um ambiente muito difícil de conviver quando o cachorro tá sempre nesse estado. Então, eu sempre falo pra todo mundo, quando a coisa tá complicada, pare o cachorro. Esse é o primeiro passo. Coloca a guia e pare o cachorro. Então, de novo, a guia, gente, serve pra vocês guiarem o cachorro ao longo do processo, mesmo que seja pra fazer o cachorro parar. Eu não tô fazendo muita coisa com ele agora, a não ser observar. Eu quero que ele respeite a limitação que eu apresentei pra ele, de não necessariamente ficar em cima da dona dele, mas simplesmente existir. E aí a gente volta, de novo, pra um conceito que eu sempre falo, que é o famoso conceito de existir. É saber estar no ambiente com as pessoas sem interagir, saber estar no mesmo ambiente com as pessoas sem engajar, e estar no ambiente com as pessoas sem necessariamente depender delas, né? Eu acho que isso é o mais importante. A gente acaba, sem querer, às vezes, criando cães que são muito dependentes da gente, do nosso toque, da nossa presença, da nossa atenção. E isso acaba se tornando um problema sério. Então, o Chico é um cachorro legal, ele tem três anos, ele já tá mais maduro, mas ele tem vários hábitos, então agora é uma questão de desconstruir esses hábitos ruins e começar com coisas simples. Algumas limitações de espaço, algumas regras na casa, ou seja, não subir e descer do sofá na hora que quer, mas esperar ser convidado. Aquelas coisas que a gente sempre conversa aqui, que são importantes, mas quando a gente coloca tudo isso junto, na prática, acaba ficando mais claro pra ele. Foi bem legal pra ele, ele cansou bastante, foi um exercício bem mental hoje. Foi o famoso jogo de xadrez, que eu gosto de falar bastante pra vocês, mas é uma oportunidade legal pra vocês verem como um cachorro pode transicionar, né, de uma mente frenética e eufórica pra um estado de mais calma e mais tranquilidade. Aí vocês vão ver até o finalzinho, o tempo que ele vai relaxar, ele vai sossegar um pouquinho mais até a gente chegar no finalzinho da sessão, tá bom? Mas é isso, o vídeo vai ser curtinho pra vocês, eu só queria mostrar pra vocês mais uma vez de onde vem a análise e de onde vem a ideia de fazer esse exercício com os cachorros, né. Não é só o simples fato de você deixar o cachorro parado e pronto, mas é você realmente mudar a forma como o cachorro enxerga o mundo, né. A forma como ele reage a situações específicas e como que a gente faz pra desligar esse alerta, né. Então sempre dê uma olhada no comportamento dos cachorros de vocês no dia a dia, tudo que eles fazem o tempo todo. Então não foquem só em uma ou outra situação específica e não esperem o pior acontecer. Preparem os cães de você pro sucesso, treinem coisas que vão ser benéficas em situações diferentes, pra que quando a situação ser presente, o cachorro esteja pronto pra lidar com aquilo ali. Tá bom, pessoal? Mas é isso, vou deixar vocês verem no finalzinho do vídeo, espero que vocês aproveitem bastante, se vocês tiverem dúvida, como sempre, deixe aqui nos comentários desse vídeo, que vai ser um prazer ouvir de todos vocês, tá bom, pessoal? Beijo enorme, a gente se vê em breve. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.